Eu quero fazer um investimento com R$ 5.000 por mês para comprar uma casa. Qual é a sua recomendação? Ótima pergunta, deixe-me pensar. Minha recomendação é que você procure um conselheiro financeiro para que possa obter o melhor investimento com R$ 5.000 mensais. Porém, aqui estão algumas dicas para lhe ajudar nos seus planos de investimento. 1. Investir em títulos públicos e tesouro direto. 2. Analisar as taxas de juros e como elas afetam seus rendimentos. 3. Diversificar seus investimentos para ter maior segurança. 4. Acompanhar os desenvolvimentos do mercado para saberem quais investimentos fazer. 5. Nunca arriscar mais do que você pode perder. 6. Estudar sobre finanças e educação financeira para melhorar seu conhecimento na área. Espero que tenha ajudado. Boa sorte! A Olivia deu as dicas dela. Eu gostaria de saber por que a Capgemini decidiu investir em A Generativa. A Generativa veio para trazer mais velocidade, automação, segurança e personalização para soluções digitais. Essas personalizações trazem para o cliente uma sensação de estarem falando com um ser humano do outro lado. E você ter um avatar com inteligência artificial faz com que as pessoas se identifiquem mais do que com um simples chatbot. Então, a inteligência e a perspicácia que ela vai ter para responder aquilo que o cliente quer saber é um dos grandes pontos de investimento que a gente espera ter retorno. Quem treina a IA Generativa da Capgemini, por exemplo, para atender um banco? Na verdade, a gente usa uma base de dados do próprio banco para que ele forneça as especializações. E essas especializações vão servir de referência para a gente complementar um modelo generativo. E essa complementação, essa é a especialização, é aí que entra a beleza da IA Generativa, porque dados novos vão ser gerados a partir de dados existentes. E esses dados vão sendo melhorados, quanto mais a gente usa, quanto mais feedback a gente dá, eles vão sendo aperfeiçoados. A resposta vai melhorando. E à medida que utiliza cada vez mais, também você vai tendo mais especialização. Você vai se aprofundando no tema. Esse aprofundamento traz para o cliente a necessidade... Na verdade, o cliente não precisa ter mais necessidade de ficar fazendo mil perguntas, ele vai direto ao ponto. Essa personalização é um grande avanço da tecnologia. Já tem bancos brasileiros testando essa tecnologia da Capgemini? Olha, nós estamos com alguns pilotos, eu não posso, infelizmente, citar nomes, mas sim, tem bancos já testando essa tecnologia e em áreas diferentes, seguradoras também, onde a Olivia é uma consultora de investimentos, ela é uma consultora de seguros, ela é uma consultora de atendimento 24 horas, em ambientes diferentes, no óculos de realidade virtual, na realidade aumentada, no tablet, no celular, e continua a conversa, identificando o cliente e potencializando os negócios. Tempo é muito valioso hoje em dia. E aí, quando a gente traz uma solução que vai salvar tempo para os nossos clientes, efetivamente, trazendo uma solução boa para o cliente dele, todo mundo ganha.